O que se passa com si? Eu desde que me casei, a minha vida tem parado. Desde que se casou, a sua vida parou. Você vai desfrutar o seu casamento. Em nome de Jesus. Sai dela. Em nome de Jesus, sai dela. Esse demônio ataca ela quando dorme. Quando ela dorme, ela dorme. Está livre. Filho de Navi, Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Filho de Navi, Jesus, tenha força de escudo. E meus irmãos passaram de classe. Eu também passei de classe depois de tantos anos. A repetir a mesma classe. Você recebeu a graça. Está abençoada. Mulher, alegre-te. O que eu disse? Nhoxa. Quando eu tinha 13 anos, fui dedicada a um demônio do corandirismo. O qual saiu esta noite. Por isso, fique alegre. O seu sofrimento acabou. Obrigada. O seu sofrimento acabou. Tchau.